Olá pessoal, tudo de volta e neste vídeo queria falar um bocadinho sobre a Liga Bistieri, principalmente para iniciantes que provavelmente podem não saber o potencial e o que é que se trata da Liga Bistieri, mas também para vocês que podem já jogar o jogo há algum tempo e não tirar partido verdadeiramente da Liga Bistieri. Então o que é que é a Liga Bistieri? Vocês podem ver agora quando chegam na história e começam a aparecer o NPC da Liga Bistieri e quando chegam nos mapas e começam a acumular aqui as missões da Liga Bistieri. Basicamente a Liga Bistieri põe monstros no vosso mapa que vocês depois têm que matar e o NPC, depois de vocês baixarem e reduzirem o dano para zero, pega nas bestas e captura as capturas e leva para homenageria. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é que existe homenageria, existe uma zona que vocês desbloqueiam, que depois está acessível aqui no vosso mapa, tem um botão de travel automático para homenageria e homenageria é basicamente uma zona onde o Einar, o NPC, guarda todas as bestas que vocês capturarem. Outra coisa que vocês têm que saber é que existem tiers de bestas, as bestas podem ser amarelas ou vermelhas e elas spawnam, as bestas mais raras spawnam em função do tier do mapa onde vocês estiverem. Portanto as bestas vermelhas mais raras, os bosses só spawnam a partir do tier 13, então se vocês quiserem formar a Liga Bistieri recomendo que vocês ativem as quests a partir do tier 13. Quando vocês vão fazendo os mapas vão acumulando, vocês vão ganhando se fizerem mapas brancos, missões brancas, amarelas, missões amarelas e vermelhos, missões vermelhas. Então essas vermelhas é que são as mais importantes, provavelmente quando vocês chegarem ao final do Atlas, vocês vão estar a acumular só missões vermelhas e são essas que vocês vão querer abrir em mapas acima do tier 13. Se spawnar o boss, o boss vale uma data de grana, então eu posso vos mostrar aqui, se vocês vierem no PON Ninja, na secção aqui das bestas, vocês têm aqui os preços de todas as bestas. Porquê que isto é importante? Porque existem bestas que valem muito dinheiro e muitas das pessoas estão a jogar o jogo há algum tempo e não percebem que podem ter bastante bestas capturadas, que vocês foram fazendo mapas, ativando as missões, capturaram as bestas e as bestas estão lá no boss homenagerie prontas para vocês pegarem. Então vocês têm que saber quais são as bestas que valem dinheiro e vocês olhando aqui o PON Ninja, vocês conseguem ver que existem 4 ou 5 bestas que valem um dinheiro interessante. Principalmente, tem aqui algumas que valem exaltas, estas aqui são as mais raras. Por exemplo, o Farrick Tiger Alpha, que é o último boss que pode aparecer das bestas, existem 4 bestas, boss de bestas, quando vocês matam essa besta específica num mapa, ele abre-vos a possibilidade de abrir um portal num boss homenagerie para a sala do boss. Cada um destes bosses tem um conjunto, um set específico de armaduras únicas que dropam, então vocês, por isso é que valem dinheiro. Aqui as Fennuma e as Tiger são as que valem mais e também valem, para além de droparem as armaduras, quando vocês matam o boss, ganham a capacidade de poder fazer um craft desse boss. Então, vocês podem craftar, eu posso lhes mostrar aqui, antes disso deixem-me falar então do preço. Vocês precisam saber quais são as bestas que valem dinheiro. É muito fácil vocês identificarem, é uma das questões que normalmente as pessoas fazem, é como é que eu sei se tem essa besta. É muito fácil. As bestas que valem dinheiro são bestas que têm algum craft específico, valioso. Então, vocês podem ver aqui, podem ver aqui as bestas. Eu posso vos mostrar que eu tenho neste momento uma besta que valem, penso que seja 10 caos. Já vos vou mostrar, portanto, a maneira mais fácil é vocês virem no boss bestiary, vocês vêm aqui, no boss menagerie, vocês têm aqui a sala dos bosses. É muito importante vocês verem que tem aqui algumas portas, estas portas levam-nos para a zona onde as bestas estão guardadas. Cada uma das bestas está guardada numa determinada zona. Vocês podem ver aqui. Portanto, elas estão aqui, o tipo de bestas estão guardadas. Portanto, eu tenho aqui uma data de bestas. Todas estas bestas eu posso, esta é a sala específica para o boss. O Fédão Munos, quando se eu apogasse, tinha aqui uma sala só para o boss, que é a sala mais, vocês vêm, que tem uma qualidade diferente. E cada uma das zonas tem, tem tipo de salas diferentes e também se tiver um boss, tem uma sala específica para o boss. Vocês podem ver aqui, portanto, esta é as cavernas, esta é do Wilds e vocês têm aqui a tab da bestiária. E vocês podem ver todas as bestas que vocês têm capturadas, podem procurar aqui se tem essa besta ou não. Mas existe uma forma mais fácil, que é se vocês virem aqui na sala, na arena do homenagerie. Na arena do homenagerie, vocês podem usar estas bestas para fazer craft. Então, vocês chegam aqui, mesmo que o que vocês devem fazer depois deste vídeo, se nunca fizeram isto, é que vocês vêm aqui na arena. Vocês vão vir aqui, põe aqui para esconder todas as receitas craft que vocês não têm, bestas. E ele mostra todas as bestas que vocês têm e quais são os craft que elas dão. Então, vocês vão vir aqui, tem uma data de receitas que eu posso fazer. Posso ativar o combate contra estas bestas e dão-me estas recompensas. Então, posso chegar aqui e, por exemplo, tenho aqui uma data de receitas que deram para ítems únicos. Então, vocês têm estas bestas aí acumuladas. Vocês podem, por isso simplesmente, chegar aqui, spawnar a besta, fazer o combate e no final do combate ele vai-vos dar a recompensa. Então, deixem-me só fazer aqui rapidinho o combate. Vocês matam, cuidado que existem algumas bestas que são agressivas, principalmente as dos bosses e vocês têm itens únicos de recompensa que podem ser itens muito boleosos. Então, é bom, vocês de vez em quando virem aqui no Menagerie, virem e quais forem as receitas que vocês já desbloquearam. Principalmente as dos itens únicos que vocês podem fazer e têm aqui uma data de recompensas e podem ter algumas que sejam bastante boleosas. Na liga só não só o fall, isto é super interessante porque vocês têm uma forma muito fácil de não obter itens únicos que, de outra forma, seria difícil de obter. Então, vocês, como é que bem então se têm bestas boleosas? Vocês começam a perceber quais são as bestas, os crafts que realmente são bons. Vocês chegam aqui e veem se algum destes crafts é realmente bom. E, por exemplo, eu tenho aqui um craft que me dá um fully linked 6 socket hard. No início da liga isto é fantástico. Esta besta no início da liga dá um 40 caos. Agora está a custar perto de 10 caos. Mas, por exemplo, eu estou a jogar com esta build, eu tenho um item raro corrompido e eu queria craftar agora um item raro 6 link e por alguns crafts. Então, eu queria obter um fully linked raro que não tivesse corrompido para craftar. Então, eu tenho aqui e eu vou abrir. Mas antes de abrir eu vou-vos mostrar como é que vocês sabem qual é a besta. Vocês chegam aqui e vocês podem clicar aqui e ele diz-vos ali qual é a besta rara que vocês têm. E, neste caso, é um sequine bolter. Vocês podem clicar aqui outra vez e ele mostra-vos a tag da besta como ela aparece em game. Vocês podem ver ali que está. É um sequine bolter. Level 81. Vocês também podem ver qual é o level do item do monstro que vocês vão lutar. E também, de certa forma, tentar perceber qual é o item que vocês vão ter como recompensa. Este é um sequine, eu venho aqui e o meu sequine, reparem, sequine bolter, está aqui, custa, está a valer agora 9 caos. Ok? Se vocês analisarem o preço, ele custou, começou no início da liga, 45 caos e depois foi descendo, descendo, descendo. Quer dizer que no início da liga, se vocês tivessem sorte de apanhar esta besta, logo no primeiro dia, quando vocês estivessem a fazer mapas, apareciam-vos esta besta e vocês tinham ali 45 caos. E vocês não sabiam, deixavam-o ficar e o preço ia descendo, descendo, descendo. Então é bom vocês saberem isto e terem um hábito de ir no menajari. Vocês chegam aqui, dão uma olhada se tem alguma receita rara. Ok? Eu tenho aqui também pôr uma weapon de 30% de qualidade, que eu posso pôr. Eu posso pôr, por exemplo, esta weapon com 30% de qualidade, é só pôr aqui, ativar isto e fica uma weapon corrompida com 30% de qualidade. Eu não quero usar, nesta weapon não tem muito interesse, mas eu quero. Tenho aqui uma gema de level 23, tenho 6 links, portanto eu não tenho aqui nada de muito mais raro. Se vocês puserem para mostrar todas as receitas, vocês vão ver todas as receitas possíveis. Então vocês vão ver aqui todas as receitas que vocês já descobriram que podem fazer. Vocês têm aqui, por exemplo, o portal para os bosses. Eu já apanhei dois portais para dois bosses. A partir do momento que vocês desbloqueiam a receita, ela fica aqui. Depois só têm que voltar a ter a besta. Vocês têm a receita, o que vocês podem fazer é comprar a besta. Como é que vocês compram a besta? É muito importante também saberem isso. Vocês se vêm aqui, depois de capturarem a besta, ela fica ali prisioneira. Vocês vêm aqui neste NPC, vocês compram este item que está aqui, a bestiarior. Vocês compram, não tenho aqui uma caixa, mas vocês compram. Depois vocês vão no boss menagerie. Aqui, por exemplo. Imaginem que eu tinha comprado o item. Vocês vêm aqui no boss menagerie. Vocês sabem que o boss está aqui, ou outra besta qualquer. Vocês depois têm que procurar. Imaginem, eu queria capturar esta besta para vender a um amigo meu. Ou para pôr no trade. Vocês clicavam no bestiarior, ok? Botão direito. E depois clicavam aqui e ele capturava a besta para o item. E depois vocês pegavam no item e podiam fazer. Não o orbe pegavam e podiam fazer. Neste caso, eu abri o inventário, clicava no botão direito do não orbe. Clicava aqui no boss e o boss era sugado para dentro do orbe. Eu saía e podia vender o orbe com o boss lá dentro, ok? É muito, muito simples. Então, eu vou-vos mostrar aqui. Então, eu vou fazer o 6 link. Está aqui, full link. Vou gastar a besta. Se eu quisesse craftar mais destes ítems, é só comprar a besta que está no orbe caos. Portanto, reparem, está bastante barato. Está mais barato que um tabula rasa, nesta altura. E vale a pena. Se a base for boa. Vocês lembram-se que o boss era de item level 81. Se a base for boa, já dá para eu poder craftar aqui qualquer coisa. Ok? Então, vamos ver. Está feito. Portanto, no final, o item fica aqui no blood altar. Vocês pegam e eu tenho aqui um item. Que é de item level 81. Ok? Que é o level do boss. Passa a ter uma base bastante interessante para fazer. Para tentar craftar aqui alguma coisa para a minha build. Ok? Então, resumido. Vocês podem, basicamente, fazer grupos de farm e tentar ganhar dinheiro. Uma coisa que vocês precisam saber é que, quando a besta aparece no mapa, todas as pessoas que estão na parte ganham essa besta. Então, o que quer dizer é que, se vocês estiverem a fazer, por exemplo, se aparecer no mapa a besta do 6 link, todas as pessoas que estão na parte vão pegar a receita para fazer a 6 link. Então, quer dizer que vocês vão ter, na realidade, 6 links de recompensa daquela besta. Quando eu abro um portal aqui de um boss, ele abre 6 portais. 6 pessoas podem entrar. 6 pessoas podem matar o boss. E 6 pessoas vão receber o craft de craftar com a base do boss. Ok? Então, este tipo de farm é muito bom fazer em grupo. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é fazer um grupo, a partir do momento que vocês têm bastantes missões da bestiária, o que vocês podem fazer é fazer um grupo com 6 pessoas, todas as pessoas a abrir as suas missões da bestiária em grupo, vão rodando o Atlas de um para o outro, abrem sempre mapas de Taia 13+, e depois vão formar as bestas vermelhas. Vocês podem também ainda, para além do altar, podem usar escarabos. Existem escarabos que adicionam bestas no vosso mapa. E se vocês tiverem a fazer esses grupos de farm e tiverem sempre a colocar... Imaginem que vocês têm um grupo de amigos a upar, a fazer mapa só para upar. Vocês podem ir introduzindo essas bestas, essas missões de bestiária em mapas 13+, como eu já falei. Vocês podem ainda adicionar os escarabos da bestiária. Vocês têm aqui, o vermelho adiciona mais 3 bestas red. Cada uma dessas red pode ser um desses, pode aumentar a chance de ser um boss. E vocês vão fazendo em grupo. Se aparecer o boss, vocês têm logo automaticamente 6 portais para fazer o boss. São 6 itens únicos do boss. Por exemplo, o peito do farro está super caro. Então, vocês podem fazer esses farms. E depois, quando sabem se aparecer, são 6 pessoas que apanham a besta. Depois, vocês vão na bestiária e na manajaria de cada um. Matam os 6 boss e multiplicam as compensas sempre por 6. Então, é uma das coisas que vocês podem fazer para fazer dinheiro logo no início ou em qualquer altura da liga. É basicamente ficar formando as missões da bestiária, as bestas vermelhas e mapas 13+. Eu acho que falei mais ou menos tudo sobre o que vocês precisam saber sobre a bestiária. Depois, vocês têm que saber o que é que cada besta faz. Qual é que é o craft que vocês podem fazer. E estarem atentos ao P.O.Ninja. O valor de cada um dos crafts. Cada uma das bestas e aquilo que elas fazem. Se houver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Que assim que puder, eu respondo. Um grande abraço. Happy Pure. E até a próxima. Fui.